Albert Einstein disse que tudo na vida é vibração, não há nada no universo que não vibre. Eu sou a Cris, aqui do canal Inspirações para Ser, e este é o sexto vídeo da série O que é o quê e seus significados. Eu espero de coração que esta série esteja ajudando vocês a se conectarem e a expandir ainda mais a consciência de vocês. Porque quando a gente começa a entender que é científico e que já é provado tudo que eu estou falando aqui, vocês começam a acreditar. E é assim que a gente muda a nossa crença. Então eu estou aqui para ajudar vocês a entender todos esses significados e quebrar estas crenças que todos nós temos aí todos os dias. E com a repetição, com o entendimento, a gente vai começando a quebrar estas crenças limitantes e abrir a nossa mente para uma nova vida plena, alegre, feliz, harmoniosa, cheia de prosperidade e abundância, que é o que todos nós queremos. Então, deixe aqui o seu like, não esqueça, deixe aqui o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo como este daqui porque eu tenho certeza que se você ouvir todos os vídeos que estão aqui no canal mais vezes e praticar, a sua vida muda em 40 dias ou até menos. Isso vai depender de você. E comenta aqui comigo como que você está se sentindo depois de colocar tudo em prática o que eu estou entregando aqui para vocês com maior amor e com maior carinho. Vamos lá então? Cada átomo, cada molécula, cada ligação entre átomos, todas as partículas do universo, nosso corpo, a Terra, todas as estrelas da galáxia e até o universo inteiro estão todos em constante vibração. Todos eles estão vibrando a uma determinada frequência. Você pode verificar isso na teoria das cordas, que diz que tudo no universo é constituído por objetos vibratórios unidimensionais extremamente pequenos, conhecidos como cordas. É o estado vibracional da corda que é responsável pela massa, carga e outras propriedades da matéria. Essas cordas são os menores objetos do universo. Como todas as coisas são constituídas por estas minúsculas cordas vibratórias, isso significa que tudo que existe no universo vibra com alguma frequência, inclusive nós. Segundo o maior gênio de todos os tempos, Nikola Tesla, se queres descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Vamos a alguns exemplos aqui. Saiba que todo o nosso universo vibra na frequência de 432 Hz. E o planeta Terra vibra a uma frequência de 7,83 Hz. Esta é a frequência natural da Terra, designada por ressonância Schumann. A frequência natural da Terra protege todos os seres vivos, por isso é necessária para nós. Podemos sentir felicidade, tristeza, energia ou diferentes tipos de emoções, dependendo da canção ou da música que ouvimos. Existem frequências que podem alterar os nossos sentimentos, estados de espírito, humor e até de saúde física. Por exemplo, se ouvirmos uma frequência baixa de cerca de 19 Hz, começaremos a sentir medo. Embora os humanos sejam incapazes de ouvir frequências tão baixas, mas mesmo assim as frequências de cerca de 19 Hz produzirão sentimentos de ansiedade e medo, sem que ninguém seja capaz de ouvir. Porque o nosso cérebro consegue captar o nosso subconsciente, mesmo que a gente não seja capaz de ouvir, mas o nosso subconsciente está captando essas energias. Então, dessa forma, por isso que a gente começa a sentir medo. E uma vez eu estava vendo um estudo que disse, na época da guerra, eles usavam esse tipo de frequência para deixarem o povo com mais medo ainda. Porque é assim que os grandes, vamos dizer assim, que os poderosos, vamos dizer assim, dominam toda a massa. Por isso que eu faço esse trabalho, e muitos outros também fazem esse trabalho de elevação de frequência. Então, dessa forma, sentiremos relaxado e calmo na presença de uma frequência de 432 Hz. Além disso, a frequência de 432 Hz tem muitos efeitos curativos na mente e no corpo. Isso mostra como o nosso corpo reage a diferentes frequências. O nosso corpo humano vibra a uma frequência natural de 7,5 Hz, que é bastante próxima à frequência natural da Terra. Existe uma frequência específica associada a cada emoção. E o que é a emoção? A emoção é simplesmente energia mais movimento, que significa energia em movimento. Neste gráfico aqui, vocês podem ver as frequências das diferentes emoções. Frequências mais altas significam vibrações mais altas, o que corresponde a um estado de alta energia. Aqui no gráfico, você pode ver também que as emoções boas têm frequências mais altas, enquanto as emoções mais baixas têm frequências mais baixas. Vocês podem ver aqui também que o estado de iluminação, por exemplo, é a mais alta frequência, 700 Hz. E a emoção da vergonha corresponde à frequência mais baixa de vibração, ou energia mais baixa, que é uma frequência apenas de 20 Hz. Nos níveis mais elevados de frequências como 700 ou mais Hz, a nossa mente entra no estado de super consciência. A super consciência é um estado feliz, de auto-realização. Neste estado sem ego, está para além dos estados consciente e subconsciente da mente. Com isso, podemos entender que quanto mais alto vibramos, mais nossa frequência aumenta. Somos uma antena de rádio. Atraímos aquilo que estamos pensando e sentindo. Nós somos fonte de energia. Colhemos aquilo que semeamos. Lembra da semente do Dr. Joseph Murphy? Então comece a plantar sementes boas. Vou deixar o link aqui sobre as sementes, que é a coisa mais linda daquele vídeo. Gente, vale a pena vocês ouvirem. Vou deixar o link aqui na descrição. Nossos pensamentos são sementes e sua colheita dependerá daquilo que você planta. Então fica aí a dica para vocês olharem. É um vídeo maravilhoso. O pensamento predominante ou a atitude mental é o imã. E a lei é a de que o semelhante atrai o semelhante. Consequentemente, a atitude mental sempre atrairá as condições que correspondam à sua natureza. Com esse conhecimento poderoso, você pode transformar completamente qualquer circunstância na sua vida. Mudando sua maneira de pensar, aumentará sua vibração e frequência. Mas Cris, como podemos aumentar a nossa vibração e frequência? Entendemos que, se mudamos os pensamentos, alteramos nossa frequência. Assim, aumentamos nossa vibração. E é a nossa vibração que cria a nossa realidade. Nosso cérebro está carregado de preocupações, medos, angústias e outras coisas que tiram a nossa paz. E isso é o tempo todo. Para mudarmos a nossa mente, precisamos começar a ouvir coisas que elevem nossa frequência. Por exemplo, músicas que nos trazem alegria. Meditar na presença do Eu Sou. Ouvir estes ensinamentos. Aqui mesmo do canal, ouçam mais vezes, pratiquem. Cada vídeo, cada ensinamento que eu trago aqui para vocês, são extremamente benéficos para aumentar a sua confiança, fé, coragem, alegria. Com isso, você aumenta a sua frequência e vibração. Por isso que eu falo sempre para praticar. Não adianta ficar só no pensamento. Não vai funcionar. É prática. Ouvir, vou praticar todos os dias. Vem um pensamento ruim. Opa, como eu mudo isso daqui. É prática. Não fique só na mente, gente. Pratiquem. Ouçam. Pratiquem. Ouçam. Pratiquem. Ouçam. Pratiquem. Agradecer todos os dias pela vida que você tem. Isso pode parecer chato de dizer. Mas acreditem. O cérebro tem responsabilidade nas suas emoções. É ele que precisa estar no comando da sua vida. Então, quando você começa a colocar coisas boas e pensamentos bons na sua mente, teu cérebro irá começar a reagir de forma diferente. É você que escolhe. Como você irá alimentar o teu cérebro? Porque tudo está relacionado com frequência e vibração. Lembre-se, você é uma antena. Teu cérebro não distingue o que é real ou irreal. Então, se você começar a ouvir músicas, conteúdos que aumentam a sua frequência, sem sombra de dúvidas, sua vida começará a mudar. E isto é uma lei universal. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que tenho trazido aqui no canal para vocês. Porque eu faço isso com muito amor, com muito carinho. E é uma forma de eu compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri durante anos e ficou guardado aqui para mim. E eu não colocava em prática. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar em prática, tudo na minha vida mudou. Então, esse é meu propósito. Fazer a diferença na vida de vocês, como eu mesmo fiz na minha. Vocês podem fazer a diferença. Eu estou aqui para ajudar a mostrar um caminho de como vocês podem fazer. Não sou eu que vou mudar a vida de vocês. É vocês que vão mudar a partir da atitude. Como que eu vou levantar cedo? Como que eu vou encarar a minha vida hoje? É assim que a gente tem que viver. Faça o que precisa ser feito. Não fique esperando o universo trazer de mão beijadas para você. O teu trabalho é o quê? Mudar a sua frequência. Mudar a sua vibração. Esse é o seu trabalho. O do universo é trazer as oportunidades para você. E quando você está pronto, você vai conseguir enxergar estas oportunidades. Agora, se você não está conectado, tudo que aconteceu na sua vida... Ai, aconteceu isso. Ai, aconteceu aquilo outro. Então, não vai funcionar. Não vai funcionar. É praticar. É ouvir até internalizar tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu faço isso com muito amor, com muito carinho. É uma forma de eu realmente compartilhar tudo o que eu estudei e experienciei que é o mais importante. Porque mais vale a experiência do que qualquer teoria. Não adianta eu só aqui trazer, trazer, trazer para vocês e vocês não praticarem como eu fiz por muito tempo. Dito isso, deixe o seu like aqui. Se inscreva no canal e comente aqui comigo o que você mais gosta que eu fale aqui no canal. Deixe aqui nos comentários que eu vou ler tudo com muito amor, com muito carinho. Tá bom? Eu amo vocês de coração. O amor, gente. O amor, a gente não fala como a gente ama. A gente ama por amar. É simples assim. Então, quando eu falo que eu amo vocês, realmente é do coração. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Porque não adianta eu falar aqui que vocês têm se vocês não acreditarem. O que eu estou trazendo aqui é para vocês cada vez mais acreditarem nesse potencial de vocês. Tá bom? Fique em paz novamente. Eu amo vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por cada um de vocês aqui. Eu agradeço isso de coração. Eu fico, cada vídeo que eu faço, eu fico aqui toda arrepiada. Tá bom? Um beijo.